Oi, galera! Estou um pouco sumida, sim! Mas, vocês sabem, mês de férias, pra mim é muito difícil trabalhar em casa com criança. Eu não consigo. Eu não dou conta. Mas, agora aqui é, volte às aulas. Trouxemos quatro opções bem legal, bem facinho. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Gi e você está no canal O Babanão. Para fazer o primeiro caderno, eu usei papel contact na cor preta e vermelha. Com a preta, eu cortei bolinhas, usei como medida uma moeda de 25 centavos e uma máscara, sendo meio centímetro a mais do que o tamanho da máscara original. Essa máscara, eu peguei no Google, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Depois de cortado, é só colar no caderno. Eu colei e fui passando a mão, assim, um dedo, pra tirar todas as bolhas. Eu também recortei o molde, certinho, da máscara. Colei em cima do preto, neste primeiro momento. Eu não achei que ficou muito legal, mas eu vou melhorar isso aí, tá? Só que é um pouquinho depois. Primeiro, eu vou colar essas bolinhas pretas. O auxílio de uma régua, pra colar todas na mesma linha. Com isso, você vai economizar muito. Eu fiz a pesquisa de um caderno personalizado, e o valor ficava três vezes mais do que o valor que eu gastei com esse. Então, vale muito a pena você personalizar os seus próprios cadernos. E assim, você pode até dar o seu toque, que vai ficar muito charmoso. Agora, com as bolinhas todas coladas, vamos arrumar a máscara. Então, eu resolvi colar, novamente, a máscara em cima de uma fita crepe branca. Depois de colado, é só recortar novamente o molde da máscara, igual eu fiz, e colar em cima do molde preto. Bem simples, e ficou muito melhor. E aí, é só colar as bolinhas pretas, que também tem em cima da máscara. E nosso primeiro caderno já está pronto. Agora, vamos para a nossa segunda arte. Essa eu fiz com o logo da Ledberg, que é dos Miraculous. Cortei só a parte preta, e depois, na própria sulfite, que eu imprimi o logo, eu cortei o molde das letras, das palavras, né? Só que o O do Miraculous é um ioiô. Então, eu fiz uma bolinha com o contact vermelho, e coloquei bolinhas pretas. Depois, eu juntei as duas palavrinhas com essa bola. E coloquei ela em cima de um EVA. Aí, peguei o durex transparente, e fui passando por cima. No lugar do durex transparente, você também pode usar um contact transparente. Mas, eu não tinha contact transparente. E o resultado foi bem legal. Então, só cortei a rebarba, e colei em cima deste molde preto. Fiz algumas bolinhas, só que é um pouquinho menor que a outra. Porque o caderno é um caderno pequeno. Então, usei moedas de 10 centavos como molde. Aí, é só colar, que vai ficar muito legal. Agora, conta aí nos comentários, se você está gostando das artes, e qual que você mais gostou de todas. E vamos para a nossa próxima arte. Nesta arte, fiz uma bola de 8 centímetros de diâmetro, no contact vermelho. Tá, eu sei, o caderno é vermelho. Mas, se você colocar um contact vermelho em cima do caderno vermelho, vai dar um tom de vermelho diferente. Vai ficar bem legal. E uma borda para essa bola, no contact preto. Só que com meio centímetro a mais. E a borda preta, vai chamar atenção pra isso. Já aquelas bolinhas que eu usei, o tamanho da moeda de 10 centavos, é só você colocar desta forma, em cima da bola vermelha. Depois disso, cortei uma fita bem fininha, como se eu estivesse fazendo um zigue-zague, uma cobrinha, no papel contact, no preto. Dando a impressão que é um fio do ioiô. O ioiô da Leryburg. Esse foi bem simples de fazer, bem legal. E olha, a Bárbara amou. Já as bolinhas que sobraram, eu usei na última arte. Comprei uma pasta vermelha, transparente para ela. E as bolinhas colei pelo lado de dentro da pasta. E ficou tão charmosa e personalizada. E vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Clica nesse botãozinho vermelhinho e deixa ele bem cinza. E seja muito bem-vindo! Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!